Ok. Bom, então, boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez ao Lógico Ladeira Baixo. Hoje eu tenho o prazer de apresentar o Emiliano Boccardi, o mais conhecido como Conde Boccardi, da máfia italiana de Campinas. Bom, a Emiliano é um querido amigo, antes de mais nada, mas tem um currículo muito robusto de trabalhos em filosofia analítica, em metafísica, em filosofia da física e outras coisas, filosofia da mente, etc. Emiliano tem doutorado e mestrado e graduação em filosofia, mas tem em física também, fez doutorado na London School of Economics, fez mestrado em física também pela Universidade de Padova, tem vários pós-docs, né, Emiliano, pós-docs na Universidade do México, vários lá, tem na Unicamp, Genebra, Fiburgo, o currículo do Emiliano é extenso. Além de mais nada, ele tem artigos muito legais sobre a passagem do tempo, sobre os argumentos do McTaggart, sobre o mundo como processo, muitas coisas legais em metafísica, e é sobre uma delas que ele vai falar hoje, né, que é sobre a flecha do tempo. E atualmente o Emiliano é professor, visitante da Universidade Federal da Bahia, e criou um canal no YouTube muito legal, com conversas com vários filósofos, e já recomendei, já indiquei para os alunos aqui da UFOP. Tem um curso ótimo de Guilherme no canal. Obrigado. Tem um curso lá comigo sobre o paradoxo do mentiroso. O Emiliano fez uma brincadeira de falar que é o melhor curso sobre o paradoxo do mentiroso que ele já fez. Ele achou que eu não ia perceber, que era uma ironia com o tema, mas eu percebi. É brincadeira. Mas é isso, Emiliano. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. É um grande prazer. A gente não tem regra nenhuma aqui. Você pode fazer do jeito que você bem entender, o tempo que você quiser. Ótimo, ótimo. Fica à vontade, então. Valeu. É um grande prazer. Boa tarde a todo mundo. Então, como prometido, eu vou tentar não assumir nenhum conhecimento técnico, digamos, matemático, científico, e nem em particular de metafísica do tempo. Vou tentar fazer que quase todo seja acessível. Obviamente, as questões mais técnicas, se tiverem, podem surgir depois nas perguntas, e fiquem à vontade de me interromper em qualquer momento, por qualquer questão. Só eu não estou ouvindo vocês direito, então vocês vão ter que falar alguma coisa para eu saber que vocês querem levantar a mão. Então, o que eu vou tentar fazer é introduzir um problema antigo, um antigo quanto à filosofia, que é o problema da natureza do tempo, da natureza paradoxal do tempo. Como vamos ver, muitos filósofos e cientistas se convenceram que a passagem temporária é uma ilusão. com boas razões, de ordem lógico e científico, especialmente científico no século passado. E tem um pequeno bando de heréticos corajosos, a partir de Heráclito, passando por Hegel, no século passado, o White, do colega de Bertrand Russell, Bergson, bem conhecido nesse sentido, e William James, um dos fundadores do pragmatismo americano, que tentaram evitar essa conclusão ou demonstrar que essa conclusão não pode se seguir. em geral, as razões para pensar que a passagem temporal é uma ilusão são, como eu estava dizendo, de ordem lógico ou científico, enquanto as razões para pensar ao contrário, que o tempo passa, são de ordem empírica. parte da constatação que nós percebemos a mudança e a passagem temporal. Então, eu imagino que todo mundo tenha familiaridade com a noção da passagem temporal, pelo menos desde um ponto de vista intuitivo. aqui é uma expressão colorida do Fernando Pessoa, o próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos nisso, um dia a menos nela. Tem essa ideia que tem algo instável no momento presente que ele continuamente está nos escapando. E tem várias metáforas. Em muitas línguas, talvez em todas as línguas conhecidas, existem metáforas espaciais para se referir a esse tipo de mudança ou de movimento. A gente, a partir para a metáfora do tempo que passa, passar, algo que um ônibus poderia fazer. Uma pessoa, o tempo flui, o tempo voa, foge, não espera ninguém. E estamos nos aproximando do final do ano. todas essas são metáforas espaciais, no sentido que o movimento é uma mudança de locação espacial. O William James usava essa expressão para indicar essa intuição que nós temos. Falar agora e já era antes de você terminar de falar agora. Então, essa é a ideia, essa é a impermanência aparente do tempo, com todas as consequências importantes que todo mundo conhece bem. A ansiedade que pode causar, etc, etc. Vou tentar ver um pouco mais de perto o que significa exatamente essa metáfora e como pode ser utilizada. Então, em um âmbito menos metafórico, digamos, mas outra vez é uma metáfora espacial, numa citação famosa do Escolion, do Principia de Newton, ele falou que o tempo absoluto, por sua própria natureza, flui uniforme e homogeneamente sem relação a qualquer coisa de externo. Notem aqui absoluto, não quer dizer em vez que relativo no sentido de Einstein, mas em vez que um movimento particular, uma particular mudança, por exemplo, um relógio ou algo assim, qualquer coisa a gente utiliza para medir o tempo. O que ele quer dizer é que todos esses instrumentos são instrumentos para medir o tempo e não são o mesmo tempo. O tempo em si, nesse sentido absoluto, é algo que flui uniformemente. Agora, essa intuição que a gente tem, tem uma, algum tipo de indicador, algum tipo de realidade que corresponde à distinção entre passado, presente e futuro e o presente continua se mexendo. Agora, essa não pode ser totalmente correta, porque a mudança nesse sentido, o movimento é a mudança de locação espacial no tempo. Então, é paradoxal pensar no movimento do tempo mesmo, porque você estaria dizendo que é uma mudança do tempo no tempo, mas não parece ter um outro tempo respeito ao qual o tempo mesmo poderia mudar. isso dá a ideia de que tem algo paradoxal nessa noção. Essa é uma outra metáfora muito conhecida na literatura da metafísica analítica sobre o tempo, se deve a Charles Broad, que era um colega de raça, um do grupo de Cambridge, dos anos dourados de Cambridge. Essa é a metáfora. Através da ordem dos acontecimentos em uma direção fixa, a característica da presença se move, um pouco como a luz da lanterna de um policial iluminando as fachadas de uma casa de rua. O que é iluminado é o presente, o que foi iluminado é o passado, e o que ainda não foi iluminado é o futuro. Então, essa é, digamos, a ideia. Os fatos, digamos, cada casa representa os eventos, os estados de causa, se você quiser, e eles, pode imaginar eles como existentes numa dimensão extratemporal, e cada um, em cada instante, certos eventos são iluminados pela luz do presente, e isso muda constantemente. Essa é outra metáfora, outra vez. Agora, como dizíamos, desde o começo do pensamento ocidental, os filósofos realizaram que tem um problema com essa ideia. famosamente, o Parmênides, aqui na esquerda, concluiu que a passagem temporal e a mudança em geral é uma ilusão, favorecendo argumentos de ordem lógica, enquanto Heráclito, ao contrário, aceitou esse tipo de contradição, e começou essa linhagem de doutrinas, que hoje se conhecem como doutrinas processualistas. no século passado, os filósofos chegaram até postular que deveríamos abandonar o paradigma clássico da substância, ou seja, a ideia que o mundo é feito de substâncias e de propriedades dessas substâncias ou relações entre essas substâncias. em vez disso, a sugestão seria que deveríamos substituir esse paradigma com um paradigma que prioriza a noção de processo, de processualidade, e tentando entender a noção de substâncias e de propriedades das substâncias em termos dessas entidades primárias. Mas nós não vamos entrar muito nessa ideia. Só para ver quais são as duas grandes correntes, digamos, desde o começo da filosofia. Um aluno de Parmênides, Zenal, propus esses famosíssimos argumentos para demonstrar que a mudança é impossível, em particular no contexto atomístico, em que pensamos que é, de fato, o contexto mais comum hoje em dia, ou, digamos, a ideia científica que a gente tem, que os intervalos de tempo sejam constituídos por instantes, instantes que não têm uma dimensão, um comprimento temporal, são instantes por isso. E a ideia, talvez vocês todos conheçam, esse é o paradoxo da flecha, consideram, imaginam um ponto, tipo, a ponta da flecha, e imagina que a flecha está se mexendo, está se movendo. E consideram um instante durante essa viagem da flecha, T0. Então, durante T0, obviamente, a flecha não avança na sua jornada. Se pudesse avançar, então, esse instante teria pelo menos dois momentos, um anterior e um posterior, e isso faria com que não fosse um átomo de tempo, digamos, não fosse instantâneo. Mas, então, o intervalo durante o qual a suposta jornada acontece, está feito por nada mais que esses pontos. E por isso, parece que, uma vez que não se faz qualquer progresso em qualquer parte básica do intervalo, nenhum progresso pode ser feito no conjunto. Portanto, o movimento é impossível. agora, esse é um jeito com que o Russell expressou essa preocupação no caso de uma discreta, digamos. Ele está pensando que um período de tempo consiste em mil instantes. Suponhamos que a flecha esteja em voo durante esse período. Em cada um desses mil instantes, a flecha está onde está. Embora, no instante seguinte, esteja em outro lugar. Nunca se move, porque em cada instante ela é exatamente onde ela está, então não está avançando, não avança, não avançou durante esses instantes. Mas, de alguma forma, milagrosa, a mudança de posição tem que ocorrer entre os instantes, ou seja, em nenhum momento, seja lá o que for. Esse é outro jeito de colocar a problemática. que, de fato, ele, como Nathan Salmon e outros, interpretaram a paradoxa como conectada à intuição que deve existir em um instante seguinte, o que está justamente sendo negado pela hipótese que os instantes sejam densos, no sentido que, como mínimo, que entre cada um deles exista outro. outro, ok? Mas, então, essa é a paradoxa que vamos considerar. Notem que essa mesma paradoxa não precisa ser colocada em termos de movimento de um objeto físico. A mera ideia que o tempo passa é suficiente para colocar essa dificuldade. Para expressar isso, vou apresentar uma doutrina bastante comum entre os amantes da passagem temporal, digamos. Os filósofos que gostariam de dizer que a passagem temporal não é ilusória, muitos deles têm essa ideia que só o presente existe. Esse que estão vendo é Agostinho, que está associado com essa ideia. A intuição sendo que quando as coisas se tornam puramente passadas, como os dinosáurios, não existem mais no sentido mais absoluto, não estão lá no fundo. E a mesma coisa vale para as coisas futuras. As coisas futuras não existem no sentido mais absoluto, não estão lá escondidas, esperando para serem iluminadas pela torta, como se chama, a lanterna do policial. Essa é a ideia. se você imagina, lembra essa metáfora de Broad, que tem essa rua com todas as casas representando os eventos, esperando o policial iluminar elas, nesse caso, sempre existe apenas uma casa. Vejam bem, se a paradoxa da flecha tem uma aplicação direta a essa ideia, porque a ideia seria se hoje, que é sexta-feira, não estamos indo em lugar nenhum no tempo, obviamente, a sexta-feira é um dia inteiro, vocês devem imaginar tempos cada vez mais pequenos, então, durante essa minha fala, se não estamos indo em nenhum lugar, então, como vamos sair dessa fala? Como é possível que se o tempo não avança nas partes mais atômicas, mais elementares, como é possível que ele consiga avançar em qualquer jeito, ok? Então, essa, digamos, é a ideia. E o White, do colega de Bertrand Russell, o coautor dos princípios matemáticos, também achava que a paradoxa da flecha poderia se expressar simplesmente, sem pensar na mudança, mas simplesmente se perguntando como é possível que a flecha sobreviva até os tempos seguintes. Mas, então, essa é a ideia. Agora, uma ideia muito comum, e talvez a mais comum, especialmente durante todo o século passado, é que você poderia ter tempo, mas isso não precisa desse presente que avança, que poderiam existir relações temporais, mesmo num mundo sem distinção absoluta entre presente e passado e futuro. Essa era a visão de Bertrand Russell, por exemplo, que também achava que a distinção entre presente e passado e futuro fosse de ordem psicológico, fenomenológico, digamos, mas que se não existessem consciências, experiências, então, não faria nem sentido se perguntar se um tempo ou um evento é presente e passado ou futuro. mesmo assim, eles, como, digamos, eu diria, a maioria dos filósofos, os cientistas, ele não queria chegar à conclusão totalmente idealista, à qual chegou o Parmênides, o Zenal, o MacTaggart, que era também um dos mestres de Bertrand Russell lá em Cambridge, um hegeliano do cavalo entre o século XIX e XX, eles não queriam chegar a essa conclusão tão radical e queriam salvar, pelo menos, o fato da mudança. Eles pensam que pode ter mudança objetivamente, as coisas mudam, o universo está se expandindo, de fato, é verdade, e sem por isso se apelar a essa ideia de um tempo que, um presente que fica avançando. E, vejam bem, eu não vou falar de física hoje, mas uma das razões principais que, além das razões lógicas que mencionei, para se convencer que não pode existir um presente que avança foi a teoria da relatividade de Einstein. Não vamos ver detalhes, mas a ideia é bastante clara, a ideia que existe um presente absoluto, prevê que exista um presente cósmico, digamos, um presente que seja o mesmo não apenas aqui, aqui entre nós, aqui na Terra, mas em qualquer lugar do universo nesse momento. Faz sentido se perguntar o que está fazendo o seu namorado ser um namorado lá em Andrômeda, agora, agora mesmo. Essa ideia é incompatível com a interpretação mais estándar da teoria da relatividade e, portanto, sobre a base apenas disso, muitos cientistas se convenceram que a distinção entre passado, presente e futuro é ilusória. Agora, então, essa é a ideia. A série dos eventos ordenados por essas relações de anterioridade temporal é também chamada na literatura série B. Isso deriva de um famoso argumento de McTaggart e, de fato, os teóricos que estamos descrevendo como o Bertrand Russell que pensam que se pode ter genuínas relações de anterioridade temporal mesmo num mundo onde a distinção entre passado e presente e futuro é ilusória, se chamam de teóricos B ou essas se chamam teorias B em contraste com as teorias A. Por exemplo, o presentismo de Agostinho que apresentei pouco antes é uma teoria A. Justamente porque está fazendo da distinção entre passado presente e futuro uma distinção objetiva e absoluta. Absoluta no sentido que não depende de uma colocação. Vejam, aqui tem indicado o presente em todos esses anos. Cada instante é presente relativamente ao que está acontecendo naquele instante ou, por exemplo, esse instante é presente relativamente às minhas palavras ou ao seu ouvir minhas palavras. Quem conhece um pouco a metafísica da modalidade de David Lewis pode imaginar mais ou menos isso com a ideia que existem esses mundos possíveis e cada um deles é atual relativamente a sigo mesmo. Não existe uma distinção absoluta entre o mundo atual e os mundos meramente possíveis. Cada mundo é atual relativamente a sigo mesmo. Analogamente, aqui, você tem vários presentes, mas essa não é uma noção objetiva e absoluta. lembre-se que podem perguntar qualquer coisa em qualquer momento. Eu vou seguindo se vocês não perguntarem. Ok, agora, tem uma fofoca filosófica segundo a qual as paradoxas de Zenal e também as paradoxas da flecha foram finalmente resolvidas pela matemática moderna e, em particular, para uma sistematização, uma rigorização do assim chamado cálculo que foi introduzido no século XVII por Isaac Newton e por Leibniz. E não vamos discutir muitos detalhes disso, mas digamos que essa é a matemática que foi desenvolvida para dar uma explicação da continuidade e da mudança. E foi responsável largamente pela revolução científica, pela capacidade que os físicos modernos tiveram de matematizar o nosso conhecimento do mundo natural. Sem esse tipo de matemática teria sido impossível construir teorias exatas como as que caracterizam a física até hoje. Então, essa invenção desse cálculo, que se chama cálculo diferencial, é talvez um dos acontecimentos mais importantes da história da ciência. Agora, muito elementarmente, a ideia, talvez vocês todos sejam familiarizados com essa ideia, que você pode representar o tempo e o movimento em termos de uma relação funcional entre os pontos do espaço e os instantes do tempo. Para cada tempo corresponde um certo espaço. Nesse caso, estamos representando, por exemplo, vejam, a parte horizontal representa os tempos, cada ponto é um instante do tempo e a vertical representa o espaço. Por exemplo, isso poderia representar uma bola que eu estou lançando e em cada instante ela sobe até certo ponto, para e depois volta a cair. Então, existem essas relações funcionais entre tempos e espaços e essa é, digamos, a nossa representação da trajetória do objeto no curso do tempo. Agora, a ideia aqui é que a velocidade que todos conhecemos é a relação que tem entre o espaço percorrido e o tempo que passou. Então, você tem, essa se chama de velocidade média. É média porque, naturalmente, se você considera um tempo muito grande, você não está descrevendo o moto do objeto durante todo o período. Como um carro, você chega de uma cidade a outra em duas horas, então, você pode calcular a velocidade meia que você teve, mas se você não está descrevendo nos detalhes tudo o que aconteceu durante essa viagem. Talvez você parou, você voltou a se mover e você foi mais rápido, menos rápido, no total, no final, você chegou a certa distância em certo tempo. E você pode calcular a velocidade meia. Agora, a intuição que a gente tem para descrever o que acontece em um instante a ideia é de reduzir progressivamente o tempo que você considera e calcular quanto o espaço percorreu durante esse tempo. E com a intuição que quando você chegar ao limite, agora, não importa nesse momento que vocês entendam exatamente o que é um limite, nem o Newton e o Leibniz sabiam exatamente o que estavam dizendo. Mas a intuição é clara. Se você chegar ao limite, você vai ter um valor instantâneo. Ok? Agora, se você calcular simplesmente essa coisa sem ter esse instrumento que se chama de cálculo, você vai ter um absurdo. Você vai ter um zero em cima e um zero embaixo. Isso não dá para calcular nada. Felizmente, existe uma técnica que o Newton chamava de técnica das fluxões e que nós hoje chamamos de derivadas que permite calcular um valor finito apesar do raporto entre zero e zero não ser definido. Existe uma técnica para calcular. É bastante intuitiva se você imagina porque por exemplo, se você mantém uma velocidade constante e você considera tempos mais e mais pequenos é bastante intuitivo. Você vai ter o mesmo resultado. Cada vez que você faz o raporto entre o espaço e o tempo você vai ter sempre o mesmo resultado. Então, a sequência dessas velocidades meias não muda nunca. E é intuitivo pensar que quando você chega ao limite você vai ter exatamente o mesmo valor. E assim, mesmo se a velocidade mudar durante o período você pode imaginar que existe um valor. E de fato a gente sabe que tem essa técnica. Essa técnica fazia referência a essas entidades que chamavam-se de infinitésimos que eram entidades bizarras. Ou seja, elas permitiam fazer esses cálculos perfeitamente mas eram incoerentes. Todo mundo sabia que eram incoerentes. Mas a intuição era que durante um intervalo infinitésimo de tempo a flecha se mexe de um intervalo infinitésimo de espaço. Assim que a relação não é zero sobre zero porque esses infinitésimos não são zero. São mais pequenos de qualquer grandeza. mas mesmo assim não são zero. Isso é claramente incoerente em termos clássicos. E de fato famosamente o George Berkeley esse filósofo irlandês um dos três grandes empiristas ridiculizou essa ideia numa crítica da concepção newtoniana do mundo ele se perguntou o que são essas fluxões. São velocidades de incrementos evanescentes são esses infinitésimos. Mas o que que são esses mesmos incrementos evanescentes ele perguntou. Eles não são quantidades nem infinitas porque são mais pequenas de qualquer quantidade infinita nem infinitamente pequenas porque isso não quer dizer nada mas eles não são nada não são zero. E não poderíamos chamar essas entidades de fantasmas de quantidades defuntas são coisas imaginárias ele quer dizer não correspondem a nada na realidade. E de fato ele estava certo a ideia de infinitésimo era incoerente e o Leibniz e o Newton sabiam perfeitamente disso mas elas funcionavam tão maravilhosamente que eles continuaram usando pelo menos pelos fins práticos essas quantidades. Agora essa situação e a interna concepção Emiliano Sim, sim. É só porque alguém colocou uma pergunta hoje que o Pedro colocou uma pergunta no chat aí daí eu acho que talvez você possa falar algum comentário sobre ela agora você consegue vê-la aí? Você pensa que a análise não estándar isto é aquela que preserva a intuição dos infinitesimais ela resolve o problema do mesmo modo como a noção de limite resolve? Ah, é muito interessante isso então essa é uma ótima pergunta então o que o que o Pedro o Pedro está perguntando para quem não não sabe é isso eu ia dizer essa concepção incompleta incoerente digamos do cálculo foi sistematizada de forma coerente no século 19 como vamos ver e de fato eliminando essa ideia de infinitesim então a solução que foi dada para dar uma rigorização coerente dessas noções que se utilizam no cálculo foi feita à expensa da noção de infinitesim e essa é o que quase todos aprendemos nas universidades e é o sentido comum dos cientistas e dos matemáticos agora nos anos 60 um matemático que se chamava de Robinson descobriu que existiam modelos não estándar da análise que sim utilizavam essa noção de infinitesimo que preserva praticamente todas as intuições que a gente tem que tinha acerca dos infinitesimos a parte por ser muito elegante interessante é também intuitivamente talvez mais adequada para explicar esses conceitos e a pergunta é se uma vez que os infinitesimos voltaram a ter uma respeitabilidade lógica se isso de alguma forma reabilita essa intuição e resolveria por exemplo o problema da flecha eu acredito que não porque de fato não o que causa o problema como eu vou argumentar é a fundação de teoria dos conjuntos dessas noções e não em particular o fato que dos infinitesimos terem sido banidos da matemática então de fato um modelo não estándar é atomístico no sentido que você aí vai ter uma que cada número real em certo sentido é uma pequena ilha está rodeado por pontos infinitamente perto do ponto central mas a pergunta a mesma pergunta colocada por ZENAL pode ser feita por cada um desses pontos ao redor de cada número real então isso não constitui uma verdadeira solução mas se foi sugerido que nós deveríamos utilizar esses modelos para caracterizar matematicamente o que acontece e com certeza é uma caracterização muito mais intuitiva da caracterização clássica digamos que todos utilizamos mas se vai dar tempo mais tarde eu vou explicar por que eu acho que esses modelos não sejam suficientes para resolver esse problema ok então assim chamada aritmetização da matemática no final do século 19 vários matemáticos estão trabalhando para sistematizar de forma rigorosa e coerente essas noções em particular Cauchy Cantor e Weistra são talvez os mais conhecidos os mais relevantes nessa história e o resultado é bastante conhecido o limite de que estamos falando que inicialmente estava pensado literalmente como um limite você você tende como algo dinâmico o Russell dizia que inicialmente pensem na palavra variável a variável varia é algo que está variando mas segundo essa nova concepção rigorosa e clássica o limite não é um processo está descrevendo um processo de nenhum tipo nada está mudando os valores das variáveis assim como as variáveis são perfeitamente atemporais estáveis e constantes e o limite é um quantificador o que quer dizer isso dizer que tem essa expressão que estamos aí dizendo seja o limite das velocidades meias tem que ser entendido desse jeito para cada valor por quanto pequeno existe um outro valor tal que cada vez que o tempo considerado é mais pequeno então a diferença entre a velocidade meia nesse caso e o valor que consideramos ser a velocidade instantânea é menor desse valor épsilon vejam aqui nada está se mexendo cada valor épsilon é uma constante é o que ele é e não muda e estamos simplesmente dando uma série infinita de condições existenciais nesse sentido é um quantificador porque está dizendo o que existe dada certas condições em tudo isso os infinitésimos foram embora não existem infinitésimos nessa ideia não existem grandezas mais pequenas de qualquer grandeza finita e mesmo assim diferente de zero notem desde agora que essa noção de velocidade instantânea não é não constitui uma propriedade intrínseca ou seja não é uma propriedade que a flecha tenha no instante assim como a velocidade meia não é uma propriedade que a flecha tenha no instante porque justamente é uma propriedade que tem que ver com o que acontece no período de tempo inteiro essa noção de limite é igualmente uma noção extrínseca que poderíamos dizer que é uma propriedade da trajetória em vez de ser uma propriedade da flecha num instante e isso vai causar vários problemas tem muitas críticas recentes que vão nessa direção porque nós em geral pensamos as velocidades instantâneas como se tivessem um poder explicativo um asteroide cai na terra e nós nos perguntamos por que o cráter é amplo quanto ele é a resposta é que quando ao momento do impacto a velocidade instantânea era x mas agora se a velocidade instantânea não é uma propriedade do objeto no instante é problemático pensar que essa noção possa ser explicativa como é tradicional entender as velocidades instantâneas mas então Horácio pensou que essa ideia essa ideia de Bairdstrass resolvia finalmente o problema da flecha de Zenal deve-se observar que em consequência da negação do infinitesimal e em consequência da visão puramente técnica aliada de derivada de uma função a derivada a esse limite das velocidades meias devemos rejetar inteiramente a noção de estado de movimento então nesse sentido e além disso Bairdstrass ao banir estritamente todos os infinitésimos finalmente mostrou que vivemos em um mundo imutável e que a flecha diz Zenal a cada momento do seu voo está verdadeiramente em repouso ou seja está está firme está parada então ele está dizendo Zenal tem razão em cada instante a flecha não está se movendo ela está imóvel nem poderia se mexer mas obviamente Horácio não quer negar quando ele fala que vivemos em um mundo imutável como vamos ver ele não quer dizer que as coisas não mudam que a flecha não muda a sua posição ele quer dizer que a flecha muda a sua posição mesmo sem estar nunca mudando se você quiser ele é um realista acerca da mudança é um antirealista acerca do gerúndio digamos do acontecimento espantâneo do estado de moto não existe um estado de moto mas existe mudança a mudança acontece mesmo se não acontece nada nos estantes essa é o desideratum essa é a teoria de raça que se tornou a teoria mais comum mais aceita agora vamos ver como estamos dizendo tem esse bando de pessoas inquietas que não ficaram contentes com essa descrição das coisas entre eles o mesmo colega de Bertrand Russell White e também como dizíamos William James e Henri Bertrand agora vamos ver algumas dessas preocupações sem entrar em demais detalhes então uma das grandes querelas brigas digamos acadêmicas científicas do século XX se seguiu um encontro entre o Henri Bertrand e Albert Einstein que aconteceu em Paris o Bertrand convidou o Einstein em Paris e criticou alguns aspectos da teoria de Einstein daí a briga ficou feia digamos e intelectualmente menos interessante a maioria dos filósofos e cientistas secundaram o Einstein e a maioria dos filósofos continentais mesmo os que não entendiam minimamente a diferença de Bertrand a teoria de Einstein se tornaram partidários do Bertrand e aí a briga ficou intelectualmente estéril digamos mas tem aspectos muito interessantes a ser considerados nessas questões então vamos ver essa é o que uma das coisas que escreve Bertrand cada um dos estados sucessivos do universo supostamente sucessivos do universo de Einstein será uma imagem instantânea ocupando todo o plano e compreendendo a totalidade dos objetos dos quais esse universo é feito o plano será portanto com uma tela sobre a qual a cinematografia do universo seria projetada com a diferença no entanto que aqui não há cinematografia externa para a tela nenhuma fotografia projetada de fora então você nem pode apelar a mudança que acontece na máquina para projetar não tem um projetor estamos imaginando que o universo está feito de fotogramas digamos e é engraçado ver como Horace respondeu a essa provocação quando li por primeira vez a declaração de Berson de que a matemática concebe o matemático concebe o mundo após o análogo do cinematógrafo eu nunca tinha visto um cinema minha primeira visita foi determinada pelo desejo de verificar a declaração de Berson que eu achei completamente verdadeira quando em um cinema vemos um homem descendo uma colina ou fugindo da polícia sabemos que não tem um homem se movendo mas uma sucessão de fotografias cada uma com um homem momentâneo diferente agora o que eu quero sugerir é que neste respeito o cinema é um metafísico melhor do que o senso comum o homem real também eu acredito é realmente uma série de homens momentâneos cada um diferente do outro e unidos não por identidade numérica mas por continuidade a certas leis causais intrínsecas vejam bem então essa é uma consequência bastante contraintuitiva dessa doutrina dessa teoria do que é a mudança hoje a gente chama dessa ideia de eternismo muitas vezes chamada de universo bloco teoria do universo bloco então você não é uma única pessoa numericamente idêntica quando era criança ou quando ou no futuro tem várias instantâneas digamos como se fossem fotos tridimensionais de você em vários tempos e cada uma é numericamente distinta das outras e então não tem uma única pessoa vivendo assim como não tem uma única flecha se movendo tem várias flechas objetos tridimensionais que todos juntos formam um objeto quadridimensional aqui obviamente está representado em três dimensões porque não temos capacidade de representar quatro dimensões mas vocês deveriam imaginar um objeto quadridimensional e o que vocês estão vendo nesse momento é uma pequena parte uma pequeníssima parte desse grande objeto que cada um de nós é agora o ponto o problema ou um dos problemas principais com essa ideia eu acho é que como notou o McTaggart McTaggart foi um dos primeiros no século XX em argumentar com base lógica pela impossibilidade que a mudança seja real ou então pela ideia que a passagem temporal e a mudança é ilusória e uma das observações que ele fez é que as relações supostamente temporais não poderiam ser relações temporais se não fossem dirigidas direcionadas numa direção a mudança acontece do que acontece antes para o que acontece depois então tem uma direção o tempo tem uma flecha como dizemos muitas vezes e se precisa de mais pela genese da série de eventos ordenados pela relação anterior D essa é a série B do que simplesmente uma série de fotogramas estáticos ele chamava isso de uma série C não importa pois a mudança deve ocorrer em uma direção particular e a série de fotogramas estáticos enquanto determina uma ordem não determina a direção então o que ele está dizendo é que se você se convence que não existe um presente que avança você pode dizer tchau tchau a inteira ideia que as coisas mudam então você deve se convencer com os idealistas que há com alguns idealistas que a mudança é ilusória é uma ilusão que a gente tem isso é muito para ser aceito essa ideia vejam essa ideia do presente que está avançando é isso que dá uma direção à mudança então o fato que o 2020 antes do 2015 é devido ao e que o tempo está indo naquela direção é devido ao movimento do presente essa é a ideia de Mactaget agora eu não concordo com o Mactaget que a mera distinção entre passado presente e futuro seja suficiente para produzir uma direção nas relações temporais mas sim eu concordo com ele que a descrição matemática não captura não representa a direção e eu vou tentar explicar porque esse fato bastante simples escapou vários filósofos que se ocuparam dessa questão então para começar é claro que essa visão do mundo e da mudança tem consequências contraintuitivas por exemplo então algo que tinha notado Lucrécio e Epicuro também é que nós temos medo da morte é dizer medo da nossa futura não existência mas não nos importamos com a nossa passada não existência com certeza tem bilhões de anos passados durante os quais nós não existíamos mas isso não parece um problema para nós quem se importa com isso agora isso só faz sentido se a direção do tempo for objetiva porque a ideia é que nós temos medo da nossa futura não existência porque é o que está nos esperando estamos nos aproximando como dizíamos com essa metáfora espacial enquanto o passado é passado e não vai voltar então quem se importa se não existíamos no passado assim como quem se importa se o ano passado foimos no dentista ou algum querido morreu e sofrimos muito claro que continuamos sofrendo mas a dor do momento não vai voltar e estamos indo para frente então essa ideia é totalmente compatível com essa visão do mundo mas se não existe uma direcionalidade na temporalidade não apenas diríamos que o tempo não existe isso seria coerente mas deveríamos dizer que toda a nossa atitude ao respeito do tempo é completamente irracional isso também é algo muito forte estão me ouvindo? sim sim ok o Emílio o Emílio eu queria só sobre essa questão da direção temporal você forneceu argumentos psicológicos né questão mais do medo da morte eu queria que você falasse um pouco do argumento mais por exemplo de entropia por exemplo da física eu já vi muita gente falar por exemplo um copo de café aqui na mesa parece que os fenômenos físicos os processos físicos eles também seguem uma certa direção e nunca o contrário a xícara de café sempre vai esfriar né por que isso? por que não o contrário? estamos indo lá estamos indo justamente lá então a primeira coisa de fato quem se convenceu dessa visão do mundo ou seja que a distinção entre passado presente e futuro é irreal de alguma forma sim se convenceu que essa é a conclusão à qual deveríamos chegar nessa citação muito famosa isso quando um amigo dele morreu chamado Michele Besso ele falando não lembro se escrevendo para a esposa do amigo ou falando no funeral ele falou agora Besso partiu desse estranho mundo um pouco antes de mim isso não significa nada pessoas como nós que acreditamos na física sabem que a distinção entre passado presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente mas vejam bem ele está dizendo que ele passou antes então Einstein não quer dizer que as relações temporais não são relações temporais não quer aceitar esse tipo de conclusão e de fato sabemos que a ideia que não existesse o momento presente que avança era problemática para ele o Carnap na sua autobiografia falou que Einstein era perturbado por essas consequências mas acabou aceitando o ponto é exatamente até que ponto deveríamos aceitar essa consequência e em particular se é legítimo falar de um antes e um depois em um mundo onde as relações não são direcionadas esse é outro exemplo isso é Kurt Gödel o grande lógico que demonstrou não importam os detalhes mas ele demonstrou que existem soluções das equações de Einstein que não apenas não são seccionáveis de forma objetiva em fatias digamos de instantaneidades mas que simplesmente não podem ser seccionadas desse jeito em nenhum em nenhuma maneira então o problema não é nem mais que não é objetiva o jeito de seccionar mas que não existe e ele concluiu parece que você tem uma prova inequívoca para a visão daqueles filósofos que como Parmênides Kant e os idealistas modernos negam a objetividade da mudança e consideram a mudança como uma ilusão uma aparência devida ao nosso modo especial de percepção agora eu vou apresentar brevemente uma série de razões fenomenológicas para pensar que a mudança não pode ser ilusória porque mesmo se fosse apenas uma questão das relações entre nós como sujeitos que percebem e a realidade isso em si seria suficiente para restituir a noção de uma sequência temporal direcionada essa é uma observação de Husserl por exemplo é certamente evidente que a percepção de um objeto temporal em si tem temporalidade que a percepção da própria duração presupõe a duração da percepção que a percepção de qualquer forma temporal em si tem sua forma temporal e eu quero adicionar em particular a forma da direcionalidade desse tipo o mero fato que as nossas percepções da posição da flecha por exemplo sejam direcionadas é suficiente para dizer que existem relações temporais direcionadas objetivamente isso é é uma questão de inspeção direta que os objetos imediatos de alguns de nossos estados mentais têm características temporais é tão certo que uma nota e uma melodia ouvida está atrás da outra no mesmo presente e esteso e que cada um tem alguma duração como que alguns objetos no meu campo de visão são vermelhos ou quadrados então é bastante certo que alguns objetos no mundo têm características temporais é dizer os objetos imediatos de alguns estados da mente então essas são outras essa é do físico Helmut não vou ler essas todas não importa a ideia parece bastante clara mesmo considerando introspectivamente a nossa vida mental podemos extrair da experiência uma noção de relação temporal que é objetiva ou seja não pode ser negado que existe uma relação genuinamente temporal que algumas coisas aconteçam antes de outras no sentido literal e que essa relação tenha uma direção agora como estamos com o tempo Guilherme? É humiliano sem sem regras Ah ok pode ficar à vontade ok então a tentativa araceliana é bem expressa nessa citação do Williams o movimento já é definido e explicado na variedade quadridimensional como consistindo da presença do mesmo indivíduo em diferentes lugares em diferentes momentos mas é aqui isso não pode ser suficiente a diferença é uma relação simétrica ele fala de acordo com o Williams o movimento do asteroide da Terra para a Marte é apenas uma questão do asteroide estar situado de forma diferente em relação a esses planetas em momentos diferentes o problema é claro é que o asteroide sendo situado de forma diferente em diferentes épocas é consistente tanto com o movimento da Terra para a Marte como para um movimento de Marte para a Terra outra vez o ponto é que a mera diferença ou mesmo ter propriedades diferentes em tempos diferentes não é suficiente para dar conta de uma genuína mudança e portanto para dar conta de uma genuína temporalidade você poderia aqui estamos chegando à ideia da entropia que não serve para nada nesse sentido eu vou explicar porque poderia ocorrer e de fato ocorreu muitos filósofos que poderíamos reduzir as relações temporais de consequência temporal reduzir quer dizer em vez de negar que elas existem pensar que de fato elas dependem de outras relações a relação de causalidade entre causas e efeitos foi proposta e obviamente como foi sugerido por alguém com a noção de entropia agora justamente esse é o ponto a a ideia da entropia é verdade com certeza que a irreversibilidade dos fenômenos que observamos está conectada com a entropia no sentido que observamos certos eventos como irreversíveis e portanto aparentemente direcionados cada vez que tem um aumento da entropia o exemplo da leite é um ótimo exemplo mas qualquer outro exemplo seria suficiente um copo caindo e se quebrando ou a vida inteira da gente caracterizada por eventos desse tipo mas vejam bem a lei da entropia eu estou dando por sentado que todo mundo mais ou menos saiba de que estamos falando mas a entropia é uma grandeza termodinâmica que de alguma forma mais ou menos metafórica representa o grau de desordem de um sistema de muitas moléculas de muitas partes e a ideia em algum sentido a ideia é que uma vez que você desordena um certo número de moléculas é muito difícil espontaneamente eles se reorganizarem e voltarem ao estádio que tinham antes e justamente foi observado que essa é a base da irreversibilidade de certos processos ou da dificuldade de reverter certos processos como você vai recriar a distinção a separação entre o café e o leite uma vez que os dois estão misturados mas vejam bem a lei e a lei que expressa o fato que em sistemas fechados a entropia tende a aumentar ou seja nunca diminui é uma lei da termodinâmica é uma lei empírica mas vejam bem a lei apenas faz sentido se existe uma direção do tempo porque o que quer dizer que a entropia está aumentando quer dizer que a entropia está aumentando na direção do tempo ou seja se a direção mesma do tempo fosse constituída para o aumento de entropia isso não seria uma lei isso seria uma verdade a priori e supondo como você poderia imaginar uma violação da lei e portanto não teria um conteúdo empírico uma violação da lei deveria ser um caso em que a entropia de um sistema fechado diminui enquanto o tempo aumenta ou seja se você não tem uma referência direcional do tempo a mesma lei da entropia não faz sentido claramente você pode dizer que o universo tem uma entropia muito baixa num lado e uma entropia muito maior no outro lado ok? isso pode ser dito isso é um fato talvez mas o ponto agora é agora que eu sei que o universo é assimétrico nesse sentido como vou saber qual é o começo? é como dizer eu mostro para vocês várias fotos numa certa ordem não necessariamente a ordem temporal em que numa você é é é magro na outra você é gordo mas como vou saber se você engordou ou emagreceu se eu não sei qual é a direção na qual se seguiram esses eventos por exemplo Tim Modling que é um filósofo da física da NYU expressou a coisa desse jeito a passagem do tempo pode estar correlacionada mas não consiste no gradiente positivo da entropia no universo é a base do nosso tratamento assimétrico dos estados iniciais e finais do universo e não é para ser reduzida ou analisada em termos de qualquer outra coisa não sei se ficou claro é bastante importante que fique claro que a mesma lei da entropia não faria sentido se não existesse uma intrínseca direcionalidade do tempo capaz de explicar que a entropia vai aumentando enquanto o tempo passa porque esse é o ponto que a entropia aumenta enquanto o tempo passa aumenta na direção da passagem temporal por analogia imagina uma pirâmide uma pirâmide é um objeto assimétrico tem uma ponta e tem uma base mas se você imagina uma pirâmide qualquer geométrica digamos num espaço faz sentido se perguntar qual é o começo não não faz sentido é claro que é assimétrico mas o ponto digamos que eu quero enfatizar é que a mera assimetria não é suficiente para a direcionalidade não constitui nenhuma direção uma ladeira não é mais para cima que para baixo ou é ambas essas coisas mas obviamente em si uma ladeira não é para cima mais de quanto não seja para baixo e a mesma coisa vale para uma para a entropia ok tem tem outras perguntas tinha uma pergunta aqui mas acho que você acabou de responder ok a gente pode voltar agora vamos ver o que pode ser uma direção e por que a mera assimetria não é suficiente agora vou dar digamos uma explicação do por que o que está faltando para uma mera assimetria ser direcionada constituir uma direção lembramos então que a proposta de Russell é que existem relações temporais mesmo em um mundo onde não existe um presente que avança em uma direção então isso quer dizer que a direção deve de alguma forma ser parte dessas relações mesmo e agora vamos nos perguntar como poderia ser e a razão pela qual eu acho que não foi imediatamente claro que a noção de direcionalidade não estava bem fundada é porque as relações assimétricas tem dois sentidos vamos ver em que sentido primeira coisa a distinção entre ordem e sentido assim é um jeito muito claro que o Charles Broad expressa essa distinção três pontos que vocês estão vendo lá embaixo ABC em uma linha tem uma ordem intrínseca o B é entre A ou C o C é entre B ou A ou A é entre C e B esta ordem é independente de qualquer referência tácita a algo que transversa que esteja transversando a linha em uma determinada direção a diferença do sentido ele entende eu quero dizer o tipo de diferença que existe entre digamos ABC e CBA pontos em uma linha reta não tem um sentido intrínseco mas é claro que instantes do tempo sim tem um sentido intrínseco se imagina que esses três pontos aqui nessa linha representem três eventos na sua vida as relações de sucessão temporal sim estão indo em uma direção se trata de relações genuinamente temporais isso é como esse aspecto das relações temporais foi expresso por Braithwaite e como curiosidade não sei se vocês conhecem esse episódio engraçado durante o qual o Wittgenstein apontou como se chama um póker uma água para encender o fogo contra o popper ainda é um episódio engraçado que ilustra o temperamento do Wittgenstein mas então o Braithwaite era o proprietário do negócio e também da sala onde isso supostamente aconteceu mas não importa isso não é muito relevante então é importante notar ele disse que a relação de sucessão dada na experiência tem um sentido intrínseco percebemos diretamente que há uma diferença intrínseca entre A sucedendo B e B sucedendo A como o Dr. Broda aponta na percepção das relações espaciais em linha reta percebemos uma ordem intrínseca por exemplo que B está entre A e C essa é uma ordem intrínseca mas a série ABC só adquire um sentido através de alguma determinação extrínseca por exemplo alguém que está percorrendo essa linha numa direção em vez que a outra as relações temporais no entanto tem um sentido intrínseco bem como uma ordem intrínseca mas aqui o Dr. Broda está errado esse sentido intrínseco da relação temporal fundamental da sucessão é tanto um fato imediatamente experimentado quanto a ordem intrínseca e não é de forma alguma derivada da distinção entre presente passado e futuro veja bem essa é a expressão mais clara dessa ideia estamos reconhecendo então que existem relações genuinamente temporais estamos observando que as relações são genuinamente temporais apenas se elas são intrinsecamente direcionadas mas não queremos derivar essa direcionalidade da ideia de um presente que fica se mexendo então contra os teóricos digamos contra o Broda nos seus momentos realistas acerca do presente passado futuro essa ideia de Raça essa ideia que Raça deve ter agora então essa essa é a ideia mesmo se você essa é a razão pela qual eu acho que nesse caso o Breithwaite tem razão a mera distinção entre passado presente e futuro não dá nenhuma direcionalidade é o movimento do presente se é que existe um presente absoluto que daria essa direção mas aqui estamos de volta ao problema original porque o que é passagem temporal se não uma sucessão de um presente por outro então o problema não vai ser resolvido simplesmente postulando algum tipo de distinção objetiva e absoluta entre passado presente e futuro então essa é a ideia você tem imagina que que essa é uma descrição de um movimento de uma bola por exemplo notem que aqui a diferença do que a gente fez antes quando introduzimos a noção de derivata as dois axes são ambos espaciais ou seja o axis horizontal representa o espaço horizontal o axis vertical representa um axis vertical então eu estou aqui na esquerda vocês estão lá se não tem nada para nos dizer em qual sentido está indo esse movimento representado nesse gráfico isso poderia ser tanto eu lançando uma bola para vocês ou vocês lançando uma bola para mim não sabemos agora sim sabemos porque aqui tem uma indicação de onde está indo qual é a direção desse movimento e qual é a direção desse movimento aí a ideia é que o movimento adquire uma extrinsicamente uma direção por conta da direção do tempo é esse o ponto aqui está o segreto então o segreto está na direcionalidade das relações temporais elas mesmas ok então nesse caso estamos explicando que essa é uma só eu lançando a bola para vocês porque a posição da bola nas minhas mãos é anterior temporalmente da posição nas suas mãos ok que é posterior e a relação de sucessão temporal é intrinsecamente direcionada e essa direcionalidade intrínseca confere uma direcionalidade no espaço espacial ok agora o que são o que é essa direcionalidade eu acho que o que o o o o e muitos filósofos tiveram a intuição errada que os sentidos das relações pudessem jogar o rol da direção às vezes se supõe que toda relação tem um sentido objetivo ou seja que vai essencialmente de um termo para o outro no caso das relações temporais pode-se pensar que é mais apropriado ir do primeiro ao último termo em vez que do mais tarde para o anterior então ser anterior seria a verdadeira relação o sentido está indo do anterior para o posterior e não vice-versa e essa intuição que as relações assimétricas tem uma direção intrínseca é muito forte é mais claro em casos diferentes tipo o caso do tempo é bastante claro porque a mudança acontece das fases anteriores para as fases posteriores no caso de amar alguém em algum sentido parece intuitivo se A ama B então é algo que vai de A para B essa é a intuição mas mais claramente e mais especificamente essa é a ideia então isso é o que Horácio pensava nos princípios da matemática que é uma obra de 1902 é característico de uma relação de dois termos que prossegue por assim dizer de um para o outro isso é o que pode ser chamado de sentido da relação e é a fonte da ordem e das séries então vamos ver ainda mais claramente de que se trata em todos os casos em que A ARB não implica B ARA tipo A ama B não implica que B ama A há outra relação outra não tem vejam bem é uma outra relação relacionada a R que deve manter-se entre B e A ou seja há uma relação R de tal forma que ARB implique implica B RA aqui está faltando no primeiro R um asterisco ou algo para distinguir que se trata do converso assim chamado então essa é a ideia quando uma relação é assimétrica então a relação é sensível à ordem dos termos e normalmente não é verdade que se A tem a relação R com B B tenha a relação R com A tipicamente nas relações antissimétricas isso nunca é o caso e as relações temporais são desse tipo supostamente se A é antes de B então B não pode ser antes de A justo e a relação entre A e R e a sua conversa é a diferença de sentido essa relação essa relação entre os dois sentidos é um é simétrica e intransitiva a existência dessa relação é a fonte das séries da distinção de signos e de fato da maior parte da matemática e vamos ver por que o Russell pensa isso do sentido e por que esse sentido de sentido não pode de alguma forma explicar de forma satisfatória a noção de direcionalidade então antes de entrar na questão vejam aqui uma expressão mais recente esse Erwin Tecmaier cada série tem uma direção vejam bem cada série ele está dizendo qualquer série qual é a base ontológica disso em primeiro lugar a ordem linear depende da assimetria da relação ordenadora e essa assimetria presupõe a diferença entre a aplicação de uma relação R entre os mesmos termos nas duas direções opostas por exemplo a diferença entre RAB e RBA vejam essa é uma clara expressão dessa ideia que os dois sentidos conversos das relações sejam justamente duas direções ou correspondem a duas direções nas quais uma ordem pode ser percorrida ok como estamos com o tempo falando de tempo está tranquilo ok 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 então agora vou entrar na última parte onde vou explicar por que isso não não funciona o que eu vou concluir é que apesar da esperança dos rasselianos a noção de direcionalidade temporal não é representável matematicamente como mínimo não se a matemática é fundada de forma clássica na teoria dos conjuntos como foi o caso da rigorização clássica da concepção do cálculo então para fazer isso primeira coisa eu vou por em questão vou duvidar da ideia que sempre existem essas duas relações não que é porque essa ideia que o rassel tinha nos príncipes e se tornou a ideia estándar hoje em dia apesar de uma crescente onda de críticas a ideia é que amar e ser amado ser antes ou ser depois são todas relações distintas são gêmeas são conectadas de forma lógica porque obviamente se A ama B então B é amado por A mas não são a mesma relação essa é a ideia primeira coisa eu vou colocar em dúvida que seja correto pensar que os dois sentidos das relações sejam duas relações distintas e depois vou aplicar isso ao caso dos signos matemáticos para ilustrar para digamos corroborar essa minha tese num caso particular que é a direção do moto e depois vou concluir então a primeira coisa o rassel mudou de ideia como acontecia muito frequentemente aqui pouco mais tarde já em 1913 ele já não pensa mais que as conversas sejam relações distintas nos casos em que parece haver uma direção natural isso será encontrado sem base lógica em um complexo duplo não há ordem essencial como entre os termos a ordem é introduzida pelas palavras os símbolos usados na nomeação do complexo e não existe no próprio complexo então ele está radicalmente mudando de ideia só existe uma relação assimétrica e os dois sentidos correspondem a nossas formas de representar uma mesma relação e essa ideia já tem uma esse ceticismo a respeito dessa existência de dois sentidos distintos das relações assimétricas têm vários precedentes isso por exemplo como o Peter Gitch expressou essa preocupação uma relação não existe nem pode ser observada além de sua relação inversa o que é mais o conceito de relação e de seu inverso é a mesma capacidade mental indivisível e não podemos exercer essa capacidade sem realmente pensar em ambas as relações juntas ele aqui está escrevendo esse mental act que é é um livro muito interessante ele está tentando criticar a ideia empirista que nós derivamos certos conceitos da experiência nesse caso ele está se ocupando justamente de relações da experiência de relações assimétricas ele está notando que nós não temos como distinguir um sentido do outro isso é ainda bastante vago tem uma crescente onda de críticas que vão nesse sentido tem Armstrong Dorr Vaninwagen McBride Fein Williamson eu vou mencionar apenas duas ideias que vão nessa direção o Armstrong e o Kittefine então aqui A tendo R a B é logicamente equivalente a B tendo o inverso de R com A há portanto apenas um estado de coisas em virtude do qual as duas sentenças correspondem à realidade se correspondem sigam-se que não há duas relações R e C o inverso envolvidas no estado de coisas mas apenas uma falando ontologicamente não existe tal coisa como uma relação e C o inverso simplesmente a única relação que tem entre A e B o particular A desempenhando um papel na situação relacional e B outro agora aqui tem outro argumento que vai na direção de do ceticismo a respeito dos sentidos e vejam bem se é correto ser cético acerca dos sentidos então obviamente a noção de diferentes sentidos das relações não vai poder jogar o papel de uma fundação da direcionalidade em particular no tempo então esse é o argumento rasseliano eu diria de Kit Fine a primeira coisa que você nota é que tem uma aplicação diferencial que A amando B não é o mesmo fato que B amando A isso todo mundo deve reconhecer é como vamos explicar esse fato vejam bem a ideia antiga de rassel é que explicamos esse fato porque tem duas relações distintas uma é inversa do outro então aqui como sempre o Kit Fine vai propor uma série de teses e demonstrar que elas são incompatíveis uma com outra a primeira tese é que cada relação não simétrica tem uma conversa distinta essa é a hipótese de rassel number one Russell 1902 identidade qualquer estado que surge da exploração de uma relação é a aplicação de uma relação eu não queria dizer esse é o Google Translator que está fazendo coisas estranhas relação R é idêntico a um estado que surge da aplicação do seu inverso R estrela outra vez essa é a intuição que A amando B e B sendo amado por A parece obviamente ser o mesmo estado de coisa parece ter dois estados de coisa aí estamos dizendo a mesma coisa e finalmente singularidade nenhum estado de coisa surge da aplicação de mais de uma relação ou seja se a ideia é isso se existe um único estado de coisa então não podem existir duas relações porque não é possível que duas relações distintas entre os mesmos dois termos creem um único estado de coisa para cada relação realizada por dois termos existe um estado de coisa essa é a ideia e claramente essas são são incompatíveis e justamente eu acho que Tifayne opta para renunciar a conversas não existem duas relações distintas essa é a imagem que surge desse tipo de argumentação é essencial ele fala para essa concepção que não haja ordem intrínseca para os postos não há primeiro e segundo buraco nada que corresponda aos sentidos da concepção padrão podemos impor uma ordem de fora obviamente eu posso dizer olha para o quadradinho antes e agora olha para o círculo agora você está impondo uma ordem extrinsicamente lembrem o caso da linha dos três pontos eu posso pedir para vocês imaginarem de percorrer os três pontos numa direção particular mas não há nada na própria relação que imponha uma ordem em vez da outra agora eu vou mudando um pouco reproduzir aqui esse é o último argumento que eu vou propor para demonstrar que que tem uma subdeterminação dos sentidos então que nem faz sentido distinguir os dois sentidos como se fossem duas relações depois disso eu vou aplicar essa ou confirmar digamos essa tese num caso particular que é o caso dos signos lembramos o Russell falou que a distinção entre os signos é o fundamento da inteira matemática nesse sentido da ordem das séries e em particular da direcionalidade agora imagine uma linguagem L na qual X denota uma relação R por exemplo X A B denota o fato que a proposição que A precede B temporalmente agora tem outra linguagem L prime outra vez X denota a mesma relação R mas dessa vez X AB denota que B precede A ok é uma diferente convenção mas isso é como funciona essa segunda linguagem e aqui tem uma terceira linguagem dessa vez X denota R estrela que é a inversa de R ok então nesse caso X AB denota que D precede A então vejam bem L1 e L2 funcionam do mesmo jeito no sentido que X AB em ambos casos denota o mesmo estado de coisas agora o problema aqui é que como você pode bem ver não tem como distinguir se o português é L1 ou L2 não não tem nada que poderíamos dizer para escolher qual das duas linguagens ou português ou inglês ou qualquer idioma digamos natural ou formal seja isso é é um indicador profundo que não pode existir uma distinção porque se existesse uma distinção esse seria o argumento essa seria semanticamente indeterminada então seria uma diferença que não faz uma diferença então mesmo se o Kit Fine e o Armstrong estivessem errados com o Russell número 2 estivessem errados ao pensar que não existem duas relações esse argumento seria suficiente para dizer que essa seria uma distinção que não faz uma diferença e portanto com certeza não seria útil para os fins que nós precisamos aqui que é a ideia seria de fundar a direccionalidade temporal na distinção entre os dois sentidos ok agora o Russell lembramos no Principles of Mathematics falou que a distinção entre a relação entre os dois sentidos das relações assimétricas é o fundamento das séries e boa parte da matemática e em particular dos signos matemáticos e assim como derivaríamos desde um ponto de vista lógico os signos você tem por definição essa relação entre m e n m é n mais um aí você define uma potência não sei se se chama assim em português mas a segunda potência m r2p é simplesmente a aplicação transitiva da mesma relação aí você estende isso notando que há qualquer potência notando que qualquer seja a o grau de potência m estando na relação r a com n é a mesma coisa que n estando na relação r estrela a com m agora essa é assim que o o rassel propõe de construir logicamente a distinção entre os signos os signos mais e menos entre os números se a potência se a potência é a então estamos falando de mais a se é r estrela a então é menos a essa é a ideia de rassel agora tendo em mente essa derivação digamos lógica da distinção entre os signos baseada na distinção entre os sentidos vamos ver como isso se aplica ao caso da direção do movimento se eu estivesse certo eu e Kit Fine e Armstrong Peter Gitch e Horace segundo etc etc se estamos certos que não tem uma distinção pelo menos não uma distinção operacional ou digamos que seja representável entre os sentidos então a distinção entre os signos apresentaria o mesmo tipo de ambiguidade se você quiser ou de subdeterminação quando aplicada ao caso do movimento e agora vou demonstrar que as coisas são assim então essa é uma aplicação do que eu estou dizendo e ao mesmo tempo uma corroboração uma confirma digamos que tem algo certo com esses argumentos em favor da subdeterminação dos signos então essa é a mesma situação de antes aqui não tem uma direção ainda esse gráfico representa igualmente bem eu jogando a bola para vocês e vocês para mim a ideia é que agora vamos ter que reconstruir a distinção entre os dois fenômenos sobre a base da anterioridade temporal e da suposta direcionalidade das relações temporais agora vamos introduzir essas distinções você pode substituir a variável com uma outra que é a mesma variável de antes essa variável aqui é a mesma mas com um signo menos ok esse é o que você obtém ok agora essa é uma descrição inversa estamos descrevendo o mesmo fenômeno ok então se se essa aqui está descrevendo eu lançando uma bala para vocês então essa descrição inversa está descrevendo exatamente o mesmo fenômeno é uma convenção eu simplesmente troquei uma variável por outra coisa que eu sempre posso fazer e não tem consequência nenhuma então essa é uma descrição inversa do mesmo processo mas também existe a noção de um processo inverso se eu posso descrever uma eu lançando uma bola para vocês então eu posso considerar como deveria descrever matematicamente vocês lançando a bola para mim e isso é um processo inverso então descrição inversa processo inverso ok agora vamos ver o que acontece então essa é a equação que dá origem a essas duas soluções essa é a solução da equação ok essa é a descrição inversa ou reversa do mesmo fenômeno ok então qualquer seja o processo descrito pela solução essa descrição inversa é exatamente uma descrição outra descrição do mesmo processo e esse é o processo inverso uma descrição do processo inverso então não uma descrição inversa mais um processo inverso então aqui estamos descrevendo um outro processo que não é o mesmo descrito pela solução agora vejam bem tem algo suspeitosamente parecido e lembrem-se que cada valor possível de uma variável como notava o é uma constante então aqui aqui essas equações estão descrevendo relações funcionais entre pontos do tempo e pontos do espaço então não tem direção nenhuma e agora essas duas descrições são idênticas não tem nada que possa distinguir uma descrição reversa de um processo inverso e isso é um índice da incapacidade das relações assimétricas por si simplesmente de representar a direcionalidade temporal essa é uma questão técnica vocês poderiam pensar vamos evitar isso porque isso é só para dizer que quem tivesse a intuição que a invariança por reversão do tempo é relevante pode olhar para esse caso aqui não importa que vocês entendam se não sabem o que é uma descrição de um sistema quantístico mas o importante é que a descrição reversa é idêntica à descrição do processo inverso então a questão da invariança por reversão do tempo é irrelevante mas essa é uma questão técnica que não precisa nos deter concluindo agora vamos ver quais consequências isso tem por exemplo vocês poderiam pensar que os vetores são os verdadeiros portadores matemáticos representantes matemáticos da direcionalidade quem é mais direcionado de um vetor mas isso não é o caso se eu tenho razão então os vetores são não direcionados tanto quanto as relações assimétricas que caracterizam a aritmética toda a matemática toda a velocidade deriva por exemplo deriva sua direcionalidade da direcionalidade espacial do movimento se eu falo em que direção está correndo então essa direção é determinada pela direção espacial do movimento e o movimento é dirigido à sua vez indiretamente porque o objeto é primeiro numa posição e em seguida depois temporalmente numa outra então qualquer direção é digamos parasitária ao respeito da direção temporal então a direção do movimento é derivada baseada na direcionalidade do tempo e não na mera ordem do tempo e a matemática é capaz de representar apenas a ordem do tempo e o sonho de fazer com que os sentidos correspondam com a direcionalidade do tempo é um sonho irrealizável agora esse eu não vou argumentar por isso mas esse ponto pode ser generalizado a qualquer tipo de magnitude vetorial se o tempo não for direcionado de forma intrínseca ou se você não pode representar a direcionalidade matematicamente você não vai ter magnitude representações de magnitudes objetivamente direcionadas uma última questão alguém poderia pensar que a noção de par ordenado poderia servir para constituir essa direção e outra vez não aqui tem duas alternativas tem uma abordagem intencionalista essa raça e nesse caso você está dizendo que uma par é ordenado se a relação R é tal que para qualquer X e Y essa relação obtém ser somente X corresponde ao primeiro e Y corresponde ao segundo não e alternativa é uma abordagem extensionalista essa conhecida como abordagem de Wiener Kuratovski em que você está de alguma forma está está proporcionando um jeito sistemático de representar os pares ordenados mas o problema com ambas essas abordagens a noção de um par ordenado é que eles estão presupondo uma ordem entre os termos uma ordem de verdade nota que nesse caso por exemplo no caso de Kuratovski essa notação só sirve como um modelo de um par ordenado essa com as parênteses assim é um par ordenado que deve ser distinguido de um conjunto em relação à suposição de que a coisa que pertence a um membro singleton ou seja X nesse caso da primeira classe vem em primeiro lugar no par X Y e portanto a noção de ordem é pressuposta então você apenas pode utilizar esse truque digamos representacional se você já tem uma noção de primeiro lugar se não é totalmente eu poderia repetir os argumentos em favor da subdeterminação também no caso da noção de par ordenado assim como foi colocada por Wiener e Kuratovsky enfim o que eu estou dizendo parece bastante claro que os números não estão crescendo ou diminuindo e que a mera assimetria não é nunca suficiente para dar um sentido uma direção é apenas suficiente para dar uma ordem no sentido técnico matemático do termo mas nunca para dar uma direção se perguntar se duas estruturas matemáticas são direcionadas em algum sentido é exatamente como se perguntar se os números subem ou baixam claro que a intuição com os números naturais eles sobem porque você conta um, dois, três, quatro mas isso é exatamente a noção de uma direção extrínseca da qual o Brody estava falando só eu com a minha psicologia que estou dando uma direção ao conjunto dos números naturais eles em si não vão em lado nenhum as estruturas matemáticas são estáticas nesse sentido eu concordo com o Bergson que é uma representação qualquer representação matemática do movimento espacializa o tempo nesse sentido nesse sentido que as ordens espacial é representável matematicamente enquanto tem um aspecto irrepresentável matematicamente que é a direcionalidade temporal e notem bem que os eventos temporais estão realizando uma ordem também então essa ordem é representável matematicamente assim como uma ordem espacial mas esse é o aspecto que o tempo tem em comum com o espaço então nesse sentido eu acho que o Bergson tem razão que as representações matemáticas do movimento espacializam o tempo a mesma coisa vale para a entropia uma mera assimetria entre um lado e outro do universo não é suficiente para dizer de onde começou quem é o primeiro quem chegou primeiro de onde nasceu o universo no estado que aqui é para cima ou no estado para baixo a mera assimetria nunca vai ser suficiente para determinar isso e é por isso que as relações temporais e a direção do tempo não é redutível a noção de entropia enfim como dizia o Heráclito a ladeira acima é a mesma coisa da ladeira abaixo eu acho que já falei as conclusões eu passaria diretamente a pergunta se é que existe aí obrigado viu Emiliano sensacional muito boa fala com a sua conclusão resolveu uma disputa filosófica sobre o sentido do pera Guilherme eu queria ver vocês agora como como funciona eu posso terminar encerra sua encerro o seu presente stop presenting está vendo a gente agora agora sim agora sim mas eu estou brincando que você resolveu uma disputa filosófica aqui para a sigla do grupo que é o LLA que tem gente que acha que deveria ser lógico a ladeira acima é a mesma coisa é a mesma coisa eu vou passar a bola para as perguntas antes eu vou só perguntar se eu imagino que tem bastante gente querendo fazer perguntas porque tinham algumas perguntas que foram feitas aqui no chat que eu não sei se 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 as pessoas que formularam essas perguntas ainda continuam em particular o Pedro e o Sérgio o Pedro fez uma pergunta o Sérgio também estava um pouco no final da fala se vocês quiserem repetir a pergunta para o Emiliano aí se não eu passo a bola então se me permitir a fala porque é que eu estou cozinhando aqui então é o seguinte é Emiliano pela descrição que você fez da maneira como o Russell trata a direção do tempo as relações de direção do tempo me parece que ela implica em até alguma medida não sei se é bem o caso que temos que é uma ontologia nominalizada acerca do tempo ou pelo menos parcialmente nominalizada e segundo era sobre essa relação entre as descrições matemáticas e a realidade como é que você vê se você vê isso com a correspondência completa entre essas descrições e a maneira como as coisas realmente funcionam você acha que ou não tem um impacto nesse sentido me dá um segundo então posso te perguntar o que você entende como uma teoria nominalizada é que você em algum momento você colocou aquela descrição do Russell como se não houvesse uma coisa me deu essa impressão eu não sei se realmente faz sentido que não houvesse de fato objetos que estivessem sendo relacionados ou que a própria relação de fato não estaria lá que não haveria um correspondente real para essa relação que nós fazemos matematicamente entendeu entendi entendi então sobre a primeira questão ele mudou muitas vezes de opinião sobre o que que é exatamente persistir no tempo ele teve algumas vezes essa ideia essa intuição que eu apresentei que é o que hoje se chamaria de uma teoria quadridimensionalista da persistência segundo a qual as coisas persistem no tempo e mudam em virtude de ter partes temporais numericamente distintas uma a outra outras vezes ele pensou que existem digamos um pouco mais cristianamente que existem objetos e que esses objetos se relacionam com tempos distintos então nesse sentido se você quiser ele poderia ser um nominalista na fase quadridimensionalista poderia dizer que ele é um nominalista acerca dos objetos persistentes porque de fato só existem partes temporais que e existem em um sentido atemporal porque esse inteiro bloco quadridimensional não existe ele mesmo no tempo então é uma realidade atemporal mas isso para responder a segunda pergunta em ambos casos ele nunca eu não sei talvez na primeiríssima fase quando ele era um idealista hegeliano talvez ele deve ter pensado algo assim mas nas fases que eu conheço e que são conhecidas a partir do século XX digamos ele nunca abandonou a ideia que os objetos temporais sejam o que eles foram dependendo de qual teoria ele adotou nunca renunciou a dizer que esses objetos realizam objetivamente relações temporais então nesse sentido ele não é minimamente um idealista enquanto a questão da representação matemática digamos que a tendência é de pensar que essas descrições são exhaustivas ou seja que ele pensa que a concepção clássica do limite e do cálculo fornecem a base para a correta conceptualização da realidade temporal então a tese é forte ou seja ele não gostaria da minha conclusão para nós entendermos ou seja ele não gostaria da ideia que a representação matemática e a conceptualização que essa nos proporciona não seja suficiente para capturar tudo o que tem na realidade temporal ele gostaria de reservar esses aspectos a a fenomenologia a relação entre sujeitos e seus objetos não sei se se respondi valeu Sérgio você quer fazer a pergunta ainda ou você ficou satisfeito pois então bicho eu acho que não vai me sentir fazer a mesma pergunta que eu fiz mas como você chamou meu nome eu só queria aproveitar a ocasião para agradecer o Emiliano eu gostei muito imagina é um prazer é acontece não é e uma coisa curiosa que acontece quando a gente faz filosofia algumas posições que a gente já estava por consolidar não é de repente a gente fica sem chão e a gente tem que refazer todo o percurso uma dessas posições no meu caso não é muito foco de interesse meu metafísica do tempo mas eu dava por garantido esse problema da direcionalidade do tempo definido embasado em termos de processos irreversíveis sim e quando você tocou nesse assunto eu fiquei um pouco chateado e agora você vai dar o assunto de novo é a posição do sentido como científico você me manda algumas coisas para dar uma olhada nisso e repensar essa ideia que eu tinha arregado é isso então mais uma vez obrigado 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 sim eu concordo plenamente mas sabe tem muitas fofocas filosóficas científicas eu por exemplo dava também eu dava por sentado que os paradoxos de Zenal tivessem sido resolvidos pela matemática moderna isso é o que nos ensinam em qualquer curso de física ou de filosofia até filosofia da física muitas vezes é quase um lugar comum para uma pessoa cientificamente culta e igualmente pela entropia você pensa deve ser algo não sofisticado para para não entender que é a irreversibilidade que nos proporciona esse sentido da direcionalidade mas se você vê bem nem faz sentido a lei se você já não tem uma direção do tempo primitivamente para poder dizer que a entropia aumenta naquela direção porque também diminui na outra direção mas então se você se pergunta mas realmente aumenta ou diminui você deve ter uma direção primitiva do tempo para responder a essa pergunta pois então vou pensar o cara obrigado o Cristiano queria fazer uma pergunta da vontade obrigado Guilherme e obrigado professor Emiliano pela apresentação adorei hoje eu fiz hoje eu fiz questão eu tenho participado bastante do lógica abaixo ou acima agora a gente não sabe mais mas hoje para mim em especial eu fiz questão porque eu justamente estou escrevendo um artigo que fala sobre a pureza do tempo mas dentro de uma perspectiva da filosofia da religião tem a ver com o teísmo aberto eu vou na linha do Zimmerman assim e tal e é um debate bem interessante eu também adoro essas provocações que a gente recebe a gente fica pensando e tal mas ao contrário do professor Sérgio eu devo confessar que eu não estou muito convencido e eu queria que você falasse especificamente para mim sobre essa questão que você explicou agora no finalzinho quer dizer você falou ao longo do Adano mas você meio que terminou com isso que é a questão da relação entre etropia e o tempo eu sei que o teu foco aqui é a direção sentido do tempo flecha do tempo mas assim dentro da pesquisa que eu estou fazendo eu estou cada vez mais quer dizer dentro dessa pesquisa que é dentro de um tópico muito específico que é teísmo aberto então a minha defesa inclusive é que para que só falar sucintamente sem entender o dilema que eu estou vivendo no momento eu falo sobre o teísmo aberto que foi o assunto da minha dissertação de mestrado meu orientador de mestrado está aqui que é o professor Sérgio e o que eu estou escrevendo agora é sobre o seguinte eu faço uma defesa ainda estou desenvolvendo isso de que o problema do livre-arbítrio ele só se resolve dentro da teoria do teísmo aberto que vai dizer que Deus não conhece o futuro dos homens se não existir tempo ou seja eu estou tentando desenvolver uma maneira de explicar que sequer a teoria A do presentismo serve tem que ser um corte radical tem que ser a gente tem que partir da inexistência do tempo para que ela realmente seja uma teoria forte interessante ok mas assim pessoalmente eu e coincidentemente eu estou tendendo a concordar com isso pode ser uma coisa momentânea por que a questão da entropia porque eu ainda acho que a entropia ela é essencial para que a gente tenha a noção do tempo justamente porque eu tendo a concordar que o tempo seria então de fato uma ilusão e eu posso até concordar que a entropia ela não é suficiente para indicar a direção do tempo dada a imutabilidade das coisas passadas etc o que teria mais a ver inclusive até com uma teoria de bloco crescente não presentista ou de inexistência do tempo mas é que eu não entendo a entropia como sendo um direcionador eu entendo que a entropia ela apesar dela promover o caos o caos na verdade é uma maneira do universo se tornar mais eficiente então a sua estruturação fica cada vez mais eficiente a gente fala da segunda lei da termodinâmica mas a gente não pode esquecer da primeira ou seja a energia ela se mantém a segunda ela existe em função da primeira então o universo ele é entrópico por quê? porque ao acumular a realidade então nós temos uma realidade que se acumula com uma outra realidade e essa realidade vai crescendo ela vai se expandindo como é a questão do próprio espaço e a entropia ela vai ela vai ter essa ilusão de ser um direcionamento por quê? porque não tem como o universo ele se organizar partindo de uma coisa mais complexa para uma coisa mais simples e é por isso que ele se expande e não que ele se encolhe vamos dizer assim entende? então eu não vejo como que a entropia ela não eu não consigo não relacionar a entropia com essa noção apesar de eu não achar que seja um um direcionamento que seja uma seta só acho que ele só a entropia ela indica essa esse acúmulo de realidade entende? então eu não vejo se falar para frente ou para trás ou para o futuro antes e depois mas ele é um indicador porque ele fala assim há uma realidade tal que está em constante mutação né e ela é a própria mutação já já para cortar a possibilidade de dizer assim ah mas se muda porque vai do tempo A para o tempo B tempo 1 para o tempo 2 não o tempo ele é digamos assim essa ilusão que a gente tem do universo que é uma coisa só em constante mutação não indo de um lugar para outro não sei se eu fui claro na minha explanação mas a primeira a última coisa que você falou parece chegar perto a uma forma de processualismo ou seja você está dizendo que a ideia de processualidade é primitiva e não depende de das fases de ter fases diferentes em tempos diferentes mas eu entendo bem a ideia da entropia claro que que vale a primeira lei não mas de fato o que o que o aumento da entropia significa concretamente é que não vai ter jeitos de utilizar essa energia quanto mais aumenta a entropia de um sistema quanto menos essa energia pode ser utilizada para fazer coisas por exemplo nós como seres viventes somos seres que se mantém até quando somos vivos sistematicamente longe do equilíbrio termodinâmico quando alcançamos o equilíbrio termodinâmico já não tem vida mais o mesmo vale para uma estrela uma estrela é uma gigante vela digamos nesse sentido no sentido que continua se sustentando longe do equilíbrio termodinâmico até quando desaparecer então parece que no universo tem muitas sacas de baixa entropia e a inferência mais óbvia é que quanto mais você vai para o passado meiamente essas sacas eram mais frequentes e até chegar ao ponto inicial onde a entropia era mínima e supostamente é um ponto final digamos que poderia ser infinito então não quer dizer o fim do tempo mas é um ponto em que a entropia aumentou maximamente aí não tem mais como utilizar essa energia para criar essas sacas mas o ponto é que é que se você exatamente como acontece com a dimensão do universo então eu te dou na mão o modelo do universo na sua história o modelo tem uma parte pequena e uma parte mais ampla então uma espécie de cono que vai assimétrico nesse sentido uma parte mais grande do que a outra e eu poderia colorar sempre mais vermelho as secções desse universo quanto mais a entropia aumenta eu te dou você não sabe nada do Big Bang não sabe nada de nada eu te dou na mão esse modelo ok eu te digo olha esse é o universo ok agora só julgando para o que você tem na sua mão você não vai poder decidir onde começou ou seja não vai poder decidir se estamos indo numa direção ou numa outra em qualquer caso você vai ter que explicar um fenômeno bem bizarro no caso por exemplo que a gente conhece ou seja a gente tem uma boa explicação do porquê se o universo nasce numa condição de baixa entropia você tem uma explicação estadística do aumento da entropia na outra direção mas isso requer uma explicação de porquê o universo deveria começar num estado de entropia tão irrazoávelmente baixo mas em si o fato a explicação clássica que a gente tem da da segunda lei a explicação estadística simplesmente nós diz que sim em um dos dois lados tem uma entropia baixa indo na outra direção você vai observar um aumento da entropia mas isso em si não está nós dizendo onde estamos indo porque em qualquer caso se é verdade que a entropia aumenta numa direção é verdade que a entropia diminui na outra direção e agora você poderia se perguntar ok eu sei que o universo é assimétrico entropicamente mas eu quero saber se a entropia está aumentando ou se ela está diminuindo e para responder a essa pergunta você vai precisar de uma direção intrínseca do tempo mas você falou que você concorda que a entropia por si não dá uma direcionalidade falado isso é claro que o aumento da entropia é fundamental para a nossa percepção da mudança porque em muitos casos se não fosse por isso não não teríamos uma orientação não saberíamos exatamente o que está acontecendo é claro que a passagem temporal na vida da gente está caracterizada para fenômenos irreversíveis então é obviamente um aspecto fundamental da percepção da mudança mas é algo que pressupõe a mudança antes antes conceitualmente tem a mudança e a passagem temporal se é que existe uma passagem temporal e depois você pode formular até a segunda lei a lei nem é formulável em termos clássicos ou seja quando você diz que a entropia tende a aumentar essa palavra aumentar pressupõe uma direção do tempo porque senão você poderia igualmente bem expressar a segunda lei dizendo que a entropia continua diminuindo por quê? é porque está diminuindo na outra direção se você vai para trás você vai observar fases com uma entropia cada vez menor então é tão verdade que a entropia aumenta quanto que ela diminui a não ser que você tenha uma direção objetiva na qual a mudança está acontecendo no qual caso você pode com razão dizer e essa tem um conteúdo empírico agora que a entropia está aumentando e não diminuindo objetivamente só 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 para fazer um comentário uma opinião sua qual a possibilidade o senhor acha de esse problema ser um problema meramente lexical ou seja a gente tende a espacializar tudo quanto é noção temporal ou daquilo que a gente entende como temporal e como o senhor mesmo falou a gente pensa em termos de aumentar para onde está indo e tudo mais será que digamos assim se a gente conseguir mudar isso aí será que isso ou melhor dizendo será que essas escolhas de palavras não podem estar na raiz do problema se estiver fugindo muito do assunto só pode ignorar mas é interessante eu diria que a escolha da terminologia a sua vez não é arbitrária mas está fundamentada na fenomenologia e eu chegaria a dizer que negar que existem relações temporais objetivamente é contraditório porque você chegaria a negar o que você está vendo ou seja é claro que as suas percepções podem representar falsamente o mundo por exemplo com as cores é plausível pensar que na realidade independentemente dos sujeitos não existem propriedades que correspondem exatamente aos que nós chamamos de cores por exemplo não existe uma segmentação objetiva mas veja isso é porque as nossas representações mentais das cores não precisam ser coloridas então normalmente uma representação não precisa compartilhar com o que está representando as mesmas propriedades representadas o tempo é uma exceção eu acho esse era o ponto das citações de Helmuth de Carnap de Husserl eu acho que é bastante claro que é uma unicidade uma peculiaridade da representação mental do tempo é que nós representamos o tempo com o tempo a diferença de qualquer outra coisa não representamos necessariamente as cores com as cores qualquer outra representação não precisa desse tipo de homomorfia digamos entre a representação e o representado o tempo é uma exceção significativa e isso em si deveria levantar mais de uma questão porque será que o tempo não pode ser representado mentalmente se não usando as mesmas propriedades temporais uma sucessão com uma sucessão uma duração com uma duração e uma direção com uma direção esse é o meu ponto tem essa estranha peculiaridade do tempo que faz com que nós sejamos incapazes de representar aspectos temporais da realidade sem instanciar realizar no ato mesmo de representar essas mesmas propriedades então eu eu acho que é muito difícil sem contradição negar a realidade desses aspectos do tempo talvez a distinção entre passado presente e futuro possa ser negada mas a passagem ou a dinamicidade a direcionalidade a duração a sucessão isso eu acho que é inegável como aspecto objetivo da realidade muito obrigado professor ajudou muito muito mesmo tem outra exceção eu que sou da filosofia da religião que é o conceito de Deus é difícil falar de Deus sem falar de Deus e eu lido com o tempo e com Deus ou seja eu estou no marco você pode representar Deus sem ser Deus pode representar algumas propriedades de Deus sem possê-la eu posso ah não mas os teístas não gostam não obrigado professor muito obrigado ajudou muito é um prazer é um prazer Emiliano alguém querido eu acho que eu faço estão me escutando? sim eu faço uma rapidinha é só um comentário a respeito oi Gilson oi tudo bem tudo bem tá desaparecido ao lado da é porque o meu microfone fica do lado eu já apareço depois que eu faço a pergunta manda um abraço pra Adria ali atrás que eu estou vendo ela claro abraço do Gilson tchau Gilson mas o que eu entendi dessa tua última resposta Emiliano é que você estava defendendo que existe então uma objetividade que é incapaz de ser representada de ser representada é isso que eu entendi é incapaz de ser representada matematicamente ou equivalentemente espacialmente mas não eu acho que a gente pode representar todos esses aspectos só que o único jeito para representar esses aspectos da realidade é instanciando realizando no veículo da representação então para entender o que é uma direção você deve realizar uma sequência temporal de pensamentos ou a sua atenção deve passar de uma parte a outra do que você quer representar mas você não vai ser capaz de representar esses aspectos puramente temporais com estruturas matemáticas a ordem é o caso claro você pode representar matematicamente a ordem mas não a direcionalidade e não a sequencialidade esse é o meu ponto perfeito com a exceção ou seja eu não falei disso mas eu tenho essa curiosidade de explorar essa questão tem no debate sobre os fundamentos da matemática tem uma uma das grandes escolas que se chama de intuicionismo que segue o Kant ao pensar que a matemática depende da intuição pura do tempo o Brouwer por exemplo o Weill o Poincaré algumas vezes chegou perto de criticar digamos a teoria clássica da continuidade justamente por isso e pensando o Brouwer pensava que justamente a ideia o conceito de número nasce da intuição de um presente que continua se dividindo agora eu não sei se existem estruturas como se eu não estou ouvindo nada então eu me pergunto se não existem estruturas que acessíveis apenas para uma concepção intuicionista da matemática por exemplo eu me pergunto se o problema não é a fundação de teoria dos conjuntos parece bastante claro que tem uma tensão entre a ideia de conjunto e a ideia de consequência temporal eu não sei se existem estruturas se uma concepção intuicionista da matemática poderia evitar a conclusão que eu tenho mas isso é totalmente inexplorado eu digo isso simplesmente porque estou com curiosidade das intuições dos intuicionistas do fato que os intuicionistas tenham essa ideia que a intuição pura do tempo seria o fundamento da inteira aritmética me pergunto se uma noção de ordem intuicionista seria correspondente à noção de ordem temporal por isso não sei se é assim porque o problema é que a nossa noção de ordem matemática segundo a qual por exemplo os conjuntos infinitos tem um começo um primeiro termo digamos obviamente não faz sentido porque não é um primeiro temporal em nenhum sentido é só um extremo mas não é primeiro enquanto para um intuicionista eu acho que ao contrário a série dos números começa literalmente no sentido temporal com o primeiro número então me pergunto se a noção intuicionista de ordem escapa a essa ideia só que eu não sei qual é o correspetivo intuicionista da distinção entre os sentidos isso seria interessante para ser explorado eu não fiz isso ainda Emiliano sim talvez para complicar um pouco essa essa entrada que você fez sobre a teoria de conjuntos agora eu não sei se eu se eu não entendi ou se eu não concordo quando você apresentou a abordagem extensionalista de relações de pares ordenados então relações como conjunto de pares ordenados sim então o contexto é que você estava dizendo que o sentido da relação não é intrínseco de uma dada relação não é intrínseco então o que você estava apontando mesmo antes de falar da abordagem extensionalista você estava dizendo o seguinte que se A tem a relação R com B mesmo mesmo R não sendo simétrica tem a relação inversa que dado que A tem a relação R com B B tem a R estrela com A sim só que me parece que o sentido está preservado da relação porque veja bem se A tem R com B A sendo uma relação assimétrica B tem R estrela com A é que se B tivesse a relação R com A A teria relação R estrela com B o que está acontecendo aqui é que se uma relação pensando extensionalmente agora pensando relações como conjunto de pares ordenados se R for uma relação assimétrica R é diferente de R estrela é extensionalmente distinta de R estrela são conjuntos de pares ordenados sim concordo mas é distinta é distinta só se tem uma distinção objetiva entre os dois pares ordenados mas isso é questionável bastante claro no caso de Kuratovsky imagina imagina falar com um colega matemático em outra galáxia sem poder utilizar a noção primitiva de ordem e você tem a mesma intuição que pode representar a ordem com a técnica de Kuratovsky se você não puder expressar o fato que o elemento que aparece síngulo na representação é o primeiro elemento você não vai poder concordar com o seu colega alienígena se você está falando de uma relação ou da sua conversa isso é mais ou menos a mesma coisa que eu falei aplicando esse argumento de Williamson com as várias linguagens tem uma subdeterminação semântica da distinção em questão então o que parece é o seguinte e isso eu ia concordar eu ia dizer exatamente isso a definição Kuratovsky não é uma análise não fornece um esclarecimento sobre o sentido ou sobre a ordem de uma relação mas mas ela ela representa qualquer que seja a ordem então não é justamente como você fala não pode ser tomado como uma análise do conceito de ordem mas então você ficaria esperando que essa análise poderia ser efetuada para uma abordagem intencionalista o que pode ser o caso mas veja uma análise intencionalista do tipo de Russell é perfeitamente coerente com a ideia de Kit Fine que analisa a distinção em termos de posições digamos e não de ordem então em certo sentido você perde em qualquer caso a noção primitiva de ordem ou bem você tem uma noção de ordem que não tem nada que ver com a noção de primeiro e segundo e terceiro no sentido temporal então pode ser que exista uma noção de ordem mas o que você não vai poder recuperar é uma noção de direcionalidade isso é o que você não vai poder fazer a ordem está em ordem a noção de ordem matemática é perfeitamente capaz de capturar a ordem física por exemplo espacial entre os pontos então isso não dá problemas nesse sentido o espaço é mais matemático do tempo se você quiser entendi não tá bom bom alguém mais quer aproveitar a oportunidade é pessoal Juliano é uma eu digo pessoa por causa de costume né mas eu nem sei se você é pessoa enfim a questão é eu tava lembrando agora você falou acerca de teorias conjuntas você me lembrou de um fato acerca do Russell que ali pelo menos depois em algum momento ali entre 1902 eu acho 1903 1919 18 ele vai se desfazer da ideia de que conjuntos existem do platonismo pelo menos em relação aos conjuntos né ou seja ele vai parcialmente ao menos nominalizar a ontologia da matemática isso não cria a questão acerca de se a matemática na doutrina do Russell é nominalizada ao menos parcialmente há discussões com relação a até que nível isso pode ser dito isso não significa que a a descrição que ele faz acerca das relações que são relações matemáticas em última distância que cuja definição envolve os conjuntos em certo sentido isso não é e aí é com essa conexão por isso que eu tinha lembrado disso eu não tinha percebido daí isso não envolve que a própria noção de relações também não é nominalizada queria voltar um pouquinho para essa questão não sei se você vai querer me parece que se abandonando o platonismo acerca dos conjuntos ele abandonou o platonismo acerca das relações também eu diria que não eu não sou um historiador mas é interessante que no mesmo tempo em que ele abandona a ideia platonista dos conjuntos ele também abandona a ideia platonista dos instantes de tempo no 1902 ele é um platonista acerca dos instantes de tempo os instantes existem lá então você pode fazer um conjunto e ele também é um platonista acerca dos conjuntos e a certo ponto ele abandona isso e se torna um construtivista lógico digamos acerca dos instantes assim como acerca dos conjuntos eu não sei eu não diria que ele abandonou nunca o platonismo acerca das relações porque eu lembro de ter lido um texto bastante platonista que deve ser do 15 pelo menos se não mais mas na verdade eu não sei não sei não sei como responder mas você acha que tem alguma isso teria alguma essa análise teria alguma algum impacto na maneira como se entende o tempo isto é nós temos alguma o problema aí aí com as relações e aí agora é uma questão de forma geral né você acha que há alguma algum impacto com essa relação é mais difícil enquanto eu posso entender como você pode ser um construtivista lógico acerca dos conjuntos ou dos instantes de tempo é muito difícil ser um construtivista acerca das relações assimétricas por começar porque elas não são reductíveis a propriedades dos termos então a base desse nominalismo não fica clara para mim não tem como reduzir relações assimétricas externas a relações internas isso que eu saiba ele nunca abandona isso essa é digamos uma das passagens mais radicais do abandono do idealismo por parte de raça e que eu saiba ele nunca volta para trás agora eu não sei se tem outro jeito nominalista deve ter imagino mas não estou imaginando como para evitar para reconstruir a noção de assimetria eu não sei como talvez com a noção de juiz não sei na verdade eu não sei como responder a sua pergunta não quero me aventurar em fanta a história da filosofia não sei ótimo mais alguma? eu posso fazer um comentário? claro professor Emiliano eu quero ver se eu entendi me chamem de Emiliano Emiliano eu quero ver se eu entendi aqui é resumidamente sua proposta pelo que eu vi da sua exposição você não nega a existência do tempo você nega o sentido você nega que é possível dizer que o tempo está passando em algum sentido ou apontando em alguma direção eu nego que isso possa ser esse é um aspecto fundamental até desde o ponto de vista explicativo científico da descrição dos eventos que não é representável matematicamente eu só digo isso tudo bem então eu concordo com o Bergson nesse sentido que a matemática a representação matemática do tempo espacializa o tempo no sentido que representa aspectos do tempo que o tempo tem em comum com o espaço não no sentido que obviamente os físicos pensam o tempo como uma forma de espaço tem quem faz isso mas é muito raro mas na medida em que os cientistas não querem chegar a negar radicalmente a existência da mudança do tempo tipo o Guedder eu acho que eles deveriam reconhecer que existe um aspecto fundamental desde o ponto de vista ontológico e explicativo da realidade que não é representável matematicamente não, tá tudo bem eu acho que ao contrário seja impossível negar que existem relações temporais por razões fenomenológicas não, não sim, sua tese é boa gostei da exposição achei as provocações boas só voltando a questão da entropia agora meio que usando um argumento aqui indutivo talvez existe uma saída um pouco riumiana para o que eu estou propondo aqui porque eu vejo o sol nascer todo dia que ele vai nascer amanhã mas me parece assim sem pensar em universo agora sem pensar em entropia no marco aqui no universo mas pensando em eventos particulares que a gente presencia me parece que nesses casos é possível sim a gente falar num sentido então o que eu falei por exemplo eu estou vendo aí você fumar um cigarro nunca na minha vida eu vi uma pessoa fumar um cigarro e o cigarro aumentar para a cinza subir aglutinar o cigarro sempre acontece o contrário desde que eu vejo isso de criança por exemplo eu ponho um copo de cerveja aqui na minha mesa o copo sempre esquenta e nunca fica aumentando é não mesmo enfim eu sempre então assim me parece que nesses casos é possível falar que existe uma direção não sei se eu estou sendo aqui enfim é ingênuo eu acho que não acho que é possível a gente afirmar é bom rir você sempre eu sempre vi o sol nascer então você pode afirmar que o sol vai nascer amanhã eu não sei se a base digamos a fonte epistemológica do conceito de transição temporal de sucessão temporal seja indutiva eu eu diria que ao contrário o que a gente chama de presente é de fato um presente um pouco esteso o que os ingleses chamam de special present quando você está ouvindo uma melodia por exemplo você se dá conta que tem uma sucessão que essa sucessão tem uma direção dentro de um cíngulo presente é verdade que você abstrai disso para dizer para abstrair o conceito de sucessão temporal mas você pode se concentrando numa melodia que vai subindo por exemplo você dentro de um presente psicológico sente uma variedade de tons e não você não 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 experiencia um presente puntiforme digamos eu acho que tem algo errado nessa nessas ideias que você poderia reconstruir a percepção da sucessão temporal a partir de uma memória por exemplo de algo que acaba de passar juntamente com uma impressão primária como diria o Husserl de uma nota em particular eu acho que dentro o nosso presente psicológico o nosso presente psicológico é uma janela dentro da qual acontecem mudanças se não fosse por isso nós não teríamos o conceito de mudança nós primariamente temos o conceito de as coisas mudarem porque vemos as coisas você está vendo uma mão se movendo e para que isso seja possível deve pensar que o seu presente é um pouco esteso não é um ponto o ponto é talvez uma abstração mas com certeza não tem um perspectivo psicológico se a nossa janela psicológica fosse sem duração eu acredito que não teríamos o conceito de mudança o mundo seria um caos impossível de ser reconstruído de forma racional mas não é assim claramente dentro de um mesmo presente você observa as coisas se movendo então tem um elemento indutivo se é que a abstração precisa de algum tipo de indução mas com certeza você pode se concentrar num episódio específico e olhar para as coisas mudarem numa direção então não acredito que nós friamente digamos frente a dados que não são dados essencialmente temporais abstraímos por indução a noção de mudança talvez porque lembramos que por exemplo como se chama a causa do relógio The Arm of the Clock faz uma hora estava numa posição diferente de onde está agora e a partir do confronto entre a minha percepção presente com a memória eu reconstruo a noção de mudança eu acho que não pode funcionar assim você antes de tudo vê as coisas mudar e depois atribui à memória a capacidade de representar o que é passado mas se não fosse por isso eu acho que não teríamos nenhuma base epistemológica para pensar que as nossas memórias tem nada a ver com o passado como sabemos que os nossos recordes são recordes do passado supostamente do passado claro que podem estar errados mas como sabemos que são presentados a nossa consciência como representações de coisas passadas anteriores ao presente eu acho que o único jeito é de pensar que anteriormente nós temos uma ideia de mudança direita uma percepção direita da sucessão temporal e a partir dessa que nós expandimos a nossa concepção da temporalidade mas você soou um pouco transcendental o argumento não eu acho que é muito empirista nesse sentido eu estou observando que ou seja você disse transcendental porque eu estou dizendo que a condição para a cognição da temporalidade da temporalidade é pensar que nós percebemos diretamente não sei se é transcendental nesse sentido eu esperaria que fosse mais empirista no sentido mais naif do termo digamos mas talvez você tenha razão talvez eu estou dizendo que a condição para conhecer certas coisas é pensar que dentro de um símbolo presente a gente possa representar mentalmente a mudança talvez seja um argumento transcendental por quanto concerne a memória talvez seja um argumento transcendental estou me perguntando quais são as condições para saber que a memória tem qualquer coisa a ver com o passado talvez sim obrigado alguém mais quer falar qual foi a estação de carne que você usou que eu cheguei 30 minutos atrasado ou adiantado não sei pera vou não pode usar o nome dele em vão imagina imagina que você ficou nervoso com a ideia de eu usar o nome dele em vão peraí eu nem li ela porque eu estava preocupado com o tempo mas estava então é uma boa ocasião para ler essa citação para lembrar eu estava usando essas citações a partir de uma citação de russell para expressar esse fato que a experiência tem em comum com a suposta realidade suas propriedades temporais olha espera Einstein Husserl Broad Carnap Carnap aqui os objetos psicológicos tem em comum com os físicos que podem ser temporalmente determinados em outros aspectos deve ser traçada uma distinção nítida entre os dois tipos um objeto psicológico não tem cor ou qualquer outra qualidade sensorial e além disso nenhuma determinação espacial veja o que ele está dizendo é que você pode representar relações espaciais sem instanciar relações espaciais e a exceção é o tempo então ele está reconhecendo que o tempo tem essa especialidade que os objetos psicológicos tem em comum com os físicos que podem ser temporalmente determinados no sentido que pode dizer se algo acontece antes do que outro se dura mais do que outro e assim por diante vou te mandar exatamente a referência é um dois ensaios sobre entropia eu acho pode ser não? é eu não lembro agora porque eu peguei isso de uma velha apresentação mas vou te mandar se for isso é 77 não 67 ah ok pode estar errado mas vou checar mais alguém? eu fiquei um pouco curioso na questão que o Emiliano falou que o tempo que o espaço ele é mais matemático ou ele é mais matematizável do que o o tempo aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor isso e também se os paradoxos por exemplo igual ao paradoxo do Zenão eles não surgem porque a gente não define muito bem no caso do paradoxo do Zenão em específico a questão do espaço né se o espaço é contínuo ou discreto e como que a gente pensa isso na questão do tempo ok então antes da última observação eu não acredito que a continuidade seja responsável para os paradoxos de Zenão no sentido que o paradoxo da flecha como nota o Russell no conhecimento do mundo exterior se apresenta igualmente no caso de uma imaginando um tempo atômico mais discreto ou seja um intervalo de tempo consta de um número finito de átomos não sem duração agora nesse caso o o paradoxo assume a se manifesta com a impossibilidade que intuímos de ser numa posição num certo instante discreto e numa outra posição num outro instante discreto e você pode perguntar mas quando mudou e você tem a tentação de dizer que deve ter mudado em algum tempo que está entre um e o outro que não existe nesse caso por hipótese então você chega a contradição simplesmente por a intuição que algo deve ter acontecido entre os dois instantes porque não estava avançando durante o primeiro instante e não está avançando no segundo então algo deve ter acontecido isso nos lembra muito de perto uma passagem famosa do Parmênides de Platão quando o Parmênides está dizendo mas se algo então está antes em movimento antes parado depois esse movimento deve ter mudado mas se mudou quando mudou não quando estava parado e não quando porque isso é cedo demais e não quando está em movimento porque isso é tarde demais então ele fala deve ter mudado nesse tempo que ele chama de exaifnes em grego que tem várias milhas milhões de páginas escritas para interpretar essa passagem mas o sabor digamos do argumento parece exatamente o mesmo nesse caso você tem dois estados e se pergunta quando a coisa muda não pode mudar enquanto está no primeiro estado e não pode mudar quando está no segundo estado então o fato da continuidade não é fundamental para o argumento da flecha pelo menos ok mas você perguntou me lembra qual era a primeira a primeira você tinha falado que o espaço ele é mais matemático sim sim então veja tem alguns aspectos que o tempo tem em comum com o espaço tem aspectos métricos por exemplo ambos parecem ter aspectos extensionais no sentido que você fica sumando parte de tempo assim como suma parte de espaço tem aspecto da ordem você fala que o tempo é entre dois tempos assim como fala que um ponto no espaço fica entre dois pontos numa mesma linha reta por exemplo esses são aspectos topológicos que o espaço tem em comum com o tempo e todos os aspectos que podem ser representados matematicamente um aspecto que é peculiar do tempo que não tem em comum com o espaço é a transitoriedade a dinamicidade e a direção especificamente isso é algo intrínseco é algo que o espaço não tem o espaço só tem uma direção se você confere essa direção graças ao tempo caminhando por exemplo numa certa direção como o policial que fica caminhando na metáfora de Brod entre as casas o que eu estou dizendo é que a matemática parece capaz de capturar todos os aspectos topológicos e métricos que o espaço tem em comum com o tempo e que não é capaz de capturar os aspectos que são peculiares do tempo que o tempo não tem em comum com o espaço que são a transitoriedade a dinamicidade a direcionalidade perfeito consegui entender obrigado Emiliano de nada imagina bom acho que é isso bom gente foi um prazer espero ver vocês pronto o prazer foi nosso Emiliano muito obrigado pela fala pela disponibilidade de responder as perguntas imagina imagina é um prazer prazer vou encerrar a gravação aqui obrigado 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 Obrigado.